Eu acho que eu nunca tinha mostrado aqui o compartimento aqui que tá debaixo da cama, dos dois lados aqui ó Vocês podem ver meu caminhão tem corrente, apesar de que eu nunca utilizei, nunca precisei, mas os caminhões da companhia tem Porque tem carga pra Califórnia, Seattle, Colorado, nunca me mandaram, mas tô esperando Não sei porque também nunca me mandaram Tá aí ó, vai até do outro lado, lá do outro lado também tem uma porta dessa Entendeu? Tá aí o compartimento aí Tá aí, acabei de limpar o caminhão Tá tudo limpinho, tudo joinha Tava dando uma cochilada enquanto carregava aí